O que que é, irmão? É, você que tá vendendo Tesla aí? É, porque, é você que vai querer comprar? Isso aí Então, tá aí, velho, 1.4kk aí, mano, vamos ouvir lá 1.4kk, pode ficar Pega quanto por hora? Ah, mano, pega bastante, velho De 0 a 3 segundos De 0 a 3 passa do 120 aí, fácil, mano Você botou rodada da BMW? É, mano Mas você pode trocar e botar uma outra, mano Não, tá ligado, tá ligado 1.4, pode ficar E aí, vai? Vai? É, é tipo assim, isso daqui não vai gasolina mesmo? Vai não, filho, sem gasolina, mano Vida eterna, mano Só ter sol e lua e júpiter, filho Nunca mais descarrega essa porra aí, velho Tá ligado E aí, vai? Olha, tem uma proposta aqui pra tu Ah, sei não, mano 1.4, tá bom, velho Não, tá ligado Eu tenho um blindado Eu te dou, tipo assim Te dou uns 300 e mais blindado Não dá, não dá, mano Só dá pra vender por dinheiro isso aqui, velho Tá ligado Só dinheiro, velho Se você consiga ali uma grana rapidão, daí qualquer coisa te chama Tranquilo Vai lá, vai lá Pode pôr, vai lá Porra Enche o saco Mas falou que ia comprar porra do carro e não vai, mano Ô, amigo Pra falar Você tá vendendo esse Tesla aí? Tô vendendo, mano Acho que ele tem sua cara, hein, velho Cara, pior que é mesmo, né Preto Tem sua cara, mano O bicho combina com você Tô olhando assim de longe Porra, é esse cara aí mesmo Tem que comprar, velho Ia até falar com você Fala, tu, tu não negocia, né Como é que é o negócio? Tu não negocia, né Depende do negócio, mano Porra, cara, eu ando interessado nesses casos aí Desma, sabe Tô ligado É algum dos senhores aí que tá anunciando o Tesla aí? É eu mesmo, mano É eu mesmo Ah, sim Aí eu tava querendo dar uma olhadinha Se tu aceita a gente realizar uma troca aí Mas isso não anda para evolução Então, mano A parada minha mesmo é só a grana, velho É que eu tenho que vender, tá ligado Você não tem nenhuma moto aí no caso, não? Pra tá vendendo aí? Tem moto também, mano Mas o carro é o principal O valor da moto é quanto? Ah, depende, mano Depende Tem que ver ali a motinha ali, mano Eu vou pegar ali E te dou uma passada, mas E o carro? Eu tô querendo uma Akuma, o senhor tem? Akuma eu não tenho, não, mano Ah, o carro eu não tenho em tiro, não Se eu tivesse, eu comprado De boa Então, irmão A parada é só dinheiro mesmo, velho Se tiver, você volta aí Eu tava querendo trocar nesse Mustang aí Aí tá Trocar no Mustang, mas eu não sei, velho Tem um cara querendo comprar Mustang, velho Que você não vende Mustang pro cara Aí junta o dinheiro e compra o carro Eita porra Tem um cara querendo comprar o Mustang Fala aí, ó Vendo Mustang em 2019 O cara vai vir aqui e compra de você agora Só vê aí, mano É, eu vi Eita porra Olha a merda que deu ali Ixi Em cima de uma McLaren, mano Nossa Que vacilo, velho Você quer ver, mano? O cara vai aparecer, vai vir aqui e vai comprar Já era, tio Acho que esse Telas vai embora, hein, mano Até que enfim, tio Eu tenho que ir lá terminar as paradas Tem que pegar o dinheiro com a mina lá Tem que resolver isso hoje Esse dinheiro, velho Vou até falar com ela aqui já, mano Já deixa aquele like e se inscreve no canal Olha lá, compra, ó Já era, já falou que compra Calma aí, calma aí rapidão, mano Eu resolvi isso aí rapidão Beleza, beleza Ô E aí Você tá invisível, mano É você, moço É o quê? Tá meio branco Eu tô branco, eu, velho Eu entendo doido Você tá invisível Você tá meio branco pra mim Meu Deus, aí É o cara do sol, ó O sol tá muito forte Deve tá vendo outra coisa aí Eita, aí que tá, pô Você falou que é Uma semaninha aí, né Um descolher Baixa essa porra aí Tá doido, caralho Eu não descolhei E aí o que a gente vai fazer? Tá tudo bem? É, velho Tem que dar alguma coisa em volta aí Algum bem aí Que vale o mesmo valor 50 mil? 50 mil Tá brincadeira, pô A parada lá é 500, pô É metade, metade, ó Ué, você lembrou o preço? Eu metei o preço Eu falei que é 500 mil o negócio lá Você lembrou o preço? Calma aí, vem cá, então Que eu tô aqui com a minha gerente do banco Tranquilo, tranquilo Aí pode falar com ela Você tá precisando de segurança, hein? Pode falar com ela Que ela é a minha gerente do banco Fala aí com ele, gerente Que? 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 Que gerente? Ué, o negócio é com você Eu vou falar com sua gerente? Que é minha ideia, né? Que é minha ideia Tá enrolando, hein? Eu tô vendo Ela tá te calotando, hein? Eu respeito Pelo menos é passar um carro aí Uma moto No mesmo valor A gente faz um carro de 250 mil O senhor precisa que eu vejo o dinheiro de mim E a blindagem que você falou? Ó, não Senhor, agora a gente vai falar Ó, caloteira Menina Tá dando uns calotes aí Pede dinheiro emprestado ela aí, ó Tem dinheiro, ó, o carro Mas você fica devendo ela, pô Pega emprestado Calma aí Aí, aí, ó Pega emprestado aí, ó Eita, porra! Que que é isso? Caralho, calma aí, véi Tá doida É, doida, véi Puxa, esse canivete toda hora, véi Você me conhece sim Mas não me fala mais Tá aqui já, véi Será que tu tá devendo um homem aí, ó Aí, como é que vai ser? Vai passar? Como é que é o negócio aí? Cara, a gente tinha combinado também Que se eu não tivesse dinheiro Eu ia te devolver o carro É, então A gente vai ter que desfazer a troca aí, calma Canta porra Segurança aqui da Jack Segurança da Jack É, tem que desfazer, ó Tem que devolver o carro Você tá perdendo a disciplina aí Não chora Aí, sua amiga vai te emprestar aí Ela falou, porra Deveu 50, porra Ela não vai emprestar Ué Tem dinheiro, porra É 250, o Fernanda Tá, de passo Aí, ó Desculpa aí pelo suquinho Deixa eu dar um beijinho É, pô, é isso aí Aí Aí, pronto, tá resolvido a parada Eu quero nem saber É, mas assim, ó Faça uma vencida Só cortar meio diferente É, vou dar uma olhada aí Mas eu tô de boa aqui Desculpa, senhor É engraçado ver você assim Ah, pai, tem que ver que vocês estão usando aí A polícia parada é ruim, hein, velho A gente falou uma parada Eu acho que a menina aqui não tem 250 mil não Mas ela me falou que tinha 10 bilhões na Suíça O que que é, não entendi Chegou o dinheiro Aí, aí Ela passou o dinheiro também Tem um louco falando que não tem dinheiro Como assim? Pronto, te mandei o dinheiro Beleza? Tu não tem 250 mil Você não me passou dinheiro nenhum não Não passou Vem, mete o doido não Mete o doido não Cadê o dinheiro? A conta aí é 24 A conta é 24 Olha o seu Paypal aí Ela passou pra você, porra Não é pra mim Não chegou aqui não Chegou aqui não Aí, você nem sabe transferir também nesse Paypal aí Claro que você nunca vê se passar sem conta É verdade Mas você me passou sem conta Não 250 mil Ô, chefe Tá aqui Chegou o dinheiro Chegou o dinheiro Ah, é, é É, é 24 aí a conta Ô, chefe, tá me ouvindo? Chegou aí? Você tá me ouvindo aqui? Ou não? Putz, é 250 mil 249 mil 750 E quanto que tá o dólar oito? Tá 480 Ah, por que que você tá sentando assim do dólar? A gente mexe com o dinheiro Paga suas dívidas Menina, eu não tenho dinheiro Me dê, você falou que vai dar Olha o carro que você tem Olha aí, eu te passei agora Ah, chegou 200 Ah, tá Eu vou te passar 249, tá, amigo? 249, 750, né? 750, não faço falta É, que você já passou 250 Você me passou 2 milhões Isso foi errado Caralho, tá Ficou milionária do nada Mentira dela Essa menina aí é mentirosa Chegou aí, ô, irmão Aí, agora sim Tudo certo agora Agora tá de boa Tá de boa Mas esse carro é só duas portas Valeu aí, irmão Valeu, valeu A minha gerente que pagou Tá certo Com o dinheiro que surgiu do meio Tá de boa Tá devendo Tem que pagar, cara Sim, pô E aí, como é que vai ficar? 200 Então, depois você vai passar outro 100 Passo, pô Tranquilo, tranquilo Passa seu número aí Na verdade, não sei nem como é que vale Quanto vale essa moto Mas o cara falou que eu posso botar o valor que eu quiser Eu acho que vale até mais Mas você sai ganhando nessa porra aí Beleza Então, me passa seu número aí pra mim, adiciona aqui É, tá Só um minuto aqui Que foi o telefone que travou aqui Me fala seu nome aí, fazendo favor Só um segundinho, mano Meu nome? Meu nome é esquisito, mano Vou passar meu nome pra esses caras, tio Pode falar o número 408-813, mano Porra, tô há muito tempo nesse lugar aqui já, velho Não quero saber aqui Vai, deixa eu dar uma mensagem aqui pra ver se vai chegar Tranquilo Chegou, chegou Filha da puta Sua tia Chegou, chegou Vou passar aí o 24 Você conhece esse cidadão aqui? Olha esse, trouxa Vai passar aí Tudo de boa De dormir aí, velho Oh Oh Já que tá ligado aí, do caralho É, chegou, deixa eu te passar aqui Pensa aí, já despertei, mano É automático, cara Olha o senso aí O cara que comprou a jaqueta no camelô, viu Olha esse cara que tá com o olho todo vermelho, pô Deixa eu ver se você olhe aí Certinho, irmão Aí, Noel Tá suave aí, Noel Quem é tu, caralho Assim que eu conseguir botar o dinheiro, eu te tomo aqui De boa, você passa a receita Ah, eu nem lembro de tudo Beleza aí, valeu Valeu, valeu Esquece não, mano Vou vender os leite ali agora com a moto aqui pra eu tentar conseguir esse dinheiro aí De boa, de boa, de boa Calma aí, deixa eu só pegar os dinheiro que tá aqui Uma semana eu já te passo essa grana aí, beleza? De boa Tá, o dinheiro do cara eu nem vou mexer, mano Eu tô com 244, 244, essa delícia aí 200 mil é do cara, né, mano, dessa parada, velho Caralho, velho, não consigo não te ver de azul De boa, de boa Todo dia tá com uma vermelha azul, cara Ah, vai se fudendo, eu não tô na favela Eu sei, mesmo assim, cara Deitarem em azul Leilão? Leilão, é fora da tua mão Tá fazendo leilão um pouquinho É impossível que esses caras não tão aí Impossível, mano Vai aparecer uma alma Que isso, cara Não tem ninguém aqui, velho Mano Vai, porra Caramba Bora ali, vambora ali Vê se o cara consegue terminar a parada lá pra mim, velho Tem muito dinheiro lá pra ele ir Tá ligado? Vale fazer ainda, velho Não sei nem se ele tá aí Não é aquele cara ali de papai, não é, ó Oi Vai lá aí, mano Olha, tu que tinha feito a parada aquele dia lá, não? Ah, se eu sim, mano Eu sou assim E aí, tá trampando aí ou quer terminar a parada lá? Eu tô trampando agora, mano Mas daqui meia hora, mas ao menos eu posso trampar com a turma Tu vai ficar daqui? Aqui, né? Vou ficar por aí Vou tá por aí Volta só 100 lá, velho Aí já termina isso aí Tranquilo, é fácil vender Também tá cheio de EB, mano Tá ligado, tá? Fui andar ali na rodovia, vi três carros de polícia Porra, é foda Eles tão subindo muito aqui? Não, mano Subi hoje cedo, velho Matou, matou o Robert Ficou parado aqui Matou ele fácil Deixando a cabeça Aí é foda Os caras burros, né? Tá na favel só de rocam, mano É, burro, mano Tranquilo, então, mano É nóis Quando eu tiver disponível Te mando mensagem Tranquilo, tranquilo Aí o cara não tá disponível, né, mano? Eu vou fazer o quê, tio? Ah, calma aí Deixa eu ver se ele... Ah, aí já era Ele não vai ter contato Será que ele tem o contato de alguém? Deixa eu botar daqui Que eu tô ouvindo uma explosão, velho E um helicóptero Essa matinha aqui é boa pra empinar, mano Que isso, velho 160 empinando O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra... Eita porra Olha, carregando o cara O cara tá se batendo, mano Se você sequestra Vou chamar a polícia Vou chamar a polícia, hein Vou chamar a polícia, hein Ah, levando um cara lá Ah, ó, ó Pegou o cara E não solta não, velho Caralho, tio Vou tentar a sorte, tiozão Olha o policial ali Cadê o policial? Vou caguentar Mas um trouxa, mano Tô chamando um cara Ia vim aqui pra falar com o cara E o cara pega e volta Trouxa do caralho Ô, policial Olha lá desse policial, mano Caralho Meteor Olha o pacado do caralho, tiozão Meteor louco Já me tinha caguetado ali Que eu falei que tem um policial Paradinha ali em frente a DP Se alguém quiser pegar ele Olha pra porra Que morro aquele cara também Eu não conheço O que é que eu vou fazer, mano? Vou pegar uma grana ali Vou comprar um colete, velho Vou comprar um coletezinho Esse coletezinho aqui é diferenciado, tá ligado? Meio de Israel, mano Que estraçalha ladrão que nem papel, tio Mas esses caras passando com esses carras assim, mano Eu não sei, né? Eu vou ficar parado aqui, eu não sou besta não, tio Vai ter que ser rápido, hein? Bora, vambora, vambora O cara foi lá pra baixo Se não me engano é 15 pau, mano Já peguei 15 mil aqui O colete fica por debaixo da roupa Então não tem como a polícia ver, mano Isso que é safe Vambora, vambora O coletinho é bom ficar andando, né, velho? Pra não dar problema Se a gente tomar uma balinha Colete tranca, né, velho? Já tem tempo já que era pra eu ter pego essa porra aqui Opa, tranca aí, mano Cadê o colete? Onde que compra o colete? Armamento utilitário Se comprar colete Tá coletado, tiozão A gente tá de colete, mano Vou pegar uma roupinha aqui Essa roupa eu botei por debaixo dessa aqui, tá ligado? Então não tem como a polícia me revistar, pá, e ver, mano Aquela parece uma roupa normal Mas aquela não é roupa normal Ela é uma roupa feita de Israel, velho Só que vem estraçalha ladrão que nem papel, tio Vambora, vambora Agora sim, mano Agora a gente tá A gente tá um pouco mais segurada Coletinho, pá, e puff Ô, cidadão Ai, tio Ai, caralho, porra Toma, gol Só falar, mano Ô, ó Só falar Pra você também tem uns carros Deixa eu sair daqui Tem uns carros vindo ali atrás Eu não sei quem é Tem uns carros ali atrás Caralho, esses muitos de carros aparecendo do nada, tio Ixi, tá metendo louco isso aqui, hein Rapaz, eu tô ouvindo assim Caralho, tem gente na cidade Mas onde que tá os caras? Olha isso aqui, velho Olha o tempo de gente que tá aqui fora, mano Tá porra, velho Caralho A direita é esse ou o cunho? Porra Ai, tanto de gente que tem aqui, mano Tudo mascarado, velho Como é que é, rapaz? Que porra é essa, velho A direita aí, porra Não tá vendo que tem mais carros, não? Porra, vai ser idiota Deixa eu ter botulho aí O que que tá tendo aqui, mano? O que que tá tendo aí, papai? Mano, peça fantasia, porra Você vem de quê? Vem de mim, porra Vem de mim é foda, hein É, mano, é fantasia, caralho Você é fantasia agora, porra Melhor fala que você vem de foda-se Eu vim de malandro, ó Com esse óculos aqui, tá ligado? Só o Serginho malandro Caralho, hein É, mano Mas como é que é? Já acabou a festa? Todo mundo aqui fora, porra Não, mano Entrou lá, porra Tá rolando música Bebidas Sexo Ih, caralho Tá rodando isso tudo lá dentro? E quanto que é pra pagar ali, mano? Não, não tá entrar, viado Tá melhor quanto que é ali, não? Tá entrar É de graça, é de graça Tá de graça? Mas é obrigado a ter máscara, essas porra, tudo? Não, não, não Mas faz uma fantasia aí, porra Quem tiver melhor fantasia do ganha 100 mil, tá ligado? Se não tem nenhum aí, não? Se não tem nenhum aí, não? É, quem tiver com a melhor fantasia vai ganhar 100 mil Se não tem nenhum aí dessa mochila aí, não? Sobrou aí, não? Só pra me dar uma olhada lá dentro? É, aqui, pera Aqui, pera Aqui, pera Tem uma loja que eu vou pra ir atrasar Ô, pra vocês voltarem na fantasia, meu povo Cadê, 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 meu? Arruma uma fantasia aí, mano Vamos lá Pera, aqui, pera Aqui, a mochila que tá 55, cara Deixa eu pegar uma aqui Deixa eu dar aí, passei, passei Quem for voltar, por favor, vamos pra ali Vou voltar aqui Ué, mano Você me dá uma máscara aqui de bandido, tio, salouco? É isso aí, rapaz Vou dar uma máscara de bandido, rapaz Tem uma máscara sobre ela E aí, rapaz E aí, seu lololote Tranquilo? Não tem nenhuma fantasia aí, não? Alguma máscara aí, não? Pra prestar? Rapaz, tem aqui, eu uso Tem um bocado aqui, lá no... Aqui no estabelecimento Então, vocês que não vão desfilar, você só vê ela ficar ali É a 98, só você clicar ali no botãozinho aí, tá 98 que aparece Olha aí, ó Aê, agora sim Agora sim O seu tá nascendo ainda, né? É, rapaz Caralho, tem um focinho pequenininho, velho Que filhote Pode crer, pode ficar lá dentro, velho Olha lá Caralho, que susto, por isso que eu tava com a metralhadora na mão Eu quero desfilar aqui, ali, desfilar Eu posso tapar a metralha da tua cabeça Eita, eita Oi? Você tá me ouvindo? Caralho, tem gente aqui, mano Eu queria perguntar se você tem... Você tem treinamento de primeiro socorro? Que quando eu olhei pra você, meu coração parou de bater Bateu desfile aqui agora? Que? Bora dançar, bora dançar Tá bom? Perguntar se você tem treinamento de primeiro socorro? Vou desfilar, vou desfilar Tenho não, isso aqui é só uma fantasia, meu velho Caralho, esse aí é nota 2, hein Caralho, tem gente aqui, mano Olha o Go-Go-Boy ali, mano Meu Deus do céu, mano Ô, irmão, como é que tá tendo a parada aí? Como é que tá a parada aí? Que? Como é que tá o negócio aí? Já começou aí, já? Você leva pra lá e quando entrar aí, você vai voltar, mano Aqui eu sou muito que não vai voltar Ah, tá Não pode ficar aqui não? Parada aqui Pode, pode, mano Fica olhando aí Pode crer, pode crer Beleza 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 Boa noite, senhores Boa noite Bom dia Boa noite Boa noite A gente cheguei na hora certa, velho Boa noite É só boa noite mesmo Tem mais a falar É só boa noite É só boa noite É só falar boa noite Senhoras e senhores Vamos lá Essa posição aqui A gente vai estar aqui Iniciando o desfile Da sexta-feira 13 Do Vanilla e Yuri Meu cadastro se desamarrou, velho A gente vai estar chamando É bem-vindo O cadastro aqui A gente vai fazer uma votação A gente vai fazer uma votação Diante dos aplausos dos senhores Então Bateu a alma E aí, mano, não vai falar não O cara Fala e não fala, velho Ainda passando Foi a pinga agora Acho que não está bem não Se aplaudir é boa Se não aplaudir é ruim Aí, depois disso No final do desfile Os senhores A gente vai fazer uma votação Pra ver quem ganhou a melhor fantasia Ok? Então pra cá, palma Tu está participando? Então Vou chamar o primeiro participante aqui É o velho Puta que pariu Brocha? Como que participa? De onde que eu vou participar? Quem quer participar? É que é a casa Garoto famoso Com uma fantasia disso O lado de vおっ O lado de vê Toda ponto Toy Bele Íga Embora V rich Bote I Bote Vai embora Pode voltar Pode voltar Bote E Fora Puta Bote Ô, velho Tá associated Cadê Tu O que é que tá fazendo? Aquele negócio de um relé aleatório do caralho O próximo participante do desfile Ih, acabou a luz Continuou, voltou O próximo participante O próximo participante Quem é o próximo? Sei lá, tô esperando Ué mano, só não sabe quem é que tá vindo Pera aí gente Caralho Caralho Que profissional Esse aí mano Morra esses blackout aí O próximo Pelo que parece É um macaco de terra Macaco de terra? Como é que vocês colocam Macaco de terra Macaco de terra Macaco de terra, nossa que criativo É um macaco de lixo É um macaco de lixo É um macaco de lixo É um macaco de terra É um macaco de terra É um macaco de terra Cuidado aí mano Eita porra, esses zumbia Tem que dar um tiro na testa dele mano É um macaco de terra É um dnb Ó um dnb Ó um dnb Boa boa criatividade aí É um macaco de terra Caralho Parabéns homens-formigas Se você diminuir o título 5 mil, eu adoro a menina Ué, esse ai não tá ruim não, mas também não tá bom não essa porra Só vou ver só mais um pra passar daqui mano, tô perdendo tempo aqui, tá verdade? Deixa eu ver aqui mano, esses caras aqui é foda Eu não sei quem é o próximo, mas já pode vir Peraí que eu já vi Ei, dá outra ali Palmas, Glória, para a parte de Almeida, apresentando a casa de papel Ih rapaz, a casa de papel mano Aí é criativo hein mano, vamos ver Aí é criativo Caraca Aí é 10 hein mano, aí é 10 hein mano Ih rapaz Ih rapaz 10 Opa, fica lá no fundo Tá bom Já tá bom já, eu perdi tempo com isso aqui não Vale para a participação E aí, de novo? Aí Jason, eu acho que dá para você ganhar se for lá Jason Não vou não mano, toma todo mundo aqui Tem muita gente boa lá Mas que não, tá agora sabendo não Vem aqui Ih, fora Ih, fora Ih, fora Ih, fora Cadê aquele balde de tomate que eles trouxeram aí mano? Carai mano, vai para a porra, vou ficar perdendo tempo com esses caras aqui não tio Vou devolver ali o unicórnio ali velho Só cara burro mano, botando as roupas nada a ver tio Eita porra Tomou um chuvarão lá fora velho Deixa eu devolver aqui velho Minha mãe do céu velho Como é que eu vou sair aqui agora? Caralho Oh Eita porra, a chuva já passou velho Cara, ficou bonito sim mano, ó Ficou refletindo ali a chuva E aí, será que o cara já vai fazer a parada para mim? Vou lá em cima lá tio, vai nem passar Eita porra Aí botou música e sai Cara, é muito tempo que eu não vi a chuva mano Agora sim tio Olha a chuvinha Molhou tudo mano Uma coisa que até agora eu não vi foi a polícia hein velho Nossa, aquele ali ia morrer velho Se bater Deixa eu ter um licóptero aqui em cima Tá doido, você me fez zoar Que que é? Me fez zoar Tá louco? Eu tô aí mano Caralho, é foda essa porra dessa chuva aí hein mano Mó gripe do caralho O que você tá falando? Caralho Caralho, que chuva era foi isso aí mano? De novo mano? Ah, o bagulho é tempestade mano Ou Ai você que eu acho Caralho mano, você tá falando aí Parece que você tá com um rocadão velho É gente, eu te perguntar aí velho É O cara aí, o Kley Como é que é o nome do cara mano? Kleb? Depois você chega aí que eu quero falar um negócio de você Kleb tá aí mano? Não sei mano Agora eu não tô ligado se ele tá aí não Ele falou que quer fazer um negócio aí pra... É ó O moleque saiu aí pra... Acho que eles foram pra Colômbia aí Fazer um trampo aí Daqui a pouco eles tão colando aí mano Ah, tu tá de boa então Vou esperar ali na... Boníssimo Demorou Valeu Olha acho que o Pedro tá aí, tá aí mano Bicho apareceu do nada tio Esse nock aí tio Caralho aí ó Olha ele aí ó Deixa eu ficar aqui na minha casa aqui né Quem chegou de viagem Não tá aqui a parar Tá o que? Tô go Olha quem chegou de viagem Ah eu vi aqui mano No helicópterozinho ali Ah Que demora né mano O cara tá viajando Tem dinheiro né mano Tá certo né Porra foda né Com dinheiro tem que viajar mano E aí cês tava fazendo as paradas lá? E aí suave então Tranquilo, tranquilo mano Tá sumido aí É que ele... É então Tão resolvendo aquele avião lá mano Tive que processar a empresa lá e... Ele voltou lá pra... Ah aquele avião lá já era né Não, não é que já era Mas ele voltou lá pra fazer a revisão lá dele lá Tá ligado? Caralho cê conseguiu tirar o avião dentro da água véi? Eles fizeram lá tipo... Trouxeram aquele esbarco rebocador tá ligado? Aí conseguiram... Teve maior esquema lá Mas conseguiram tirar a grande parte dele E aí aproveitaram umas coisas... Algumas coisas jogaram fora Tá ligado? Caralho ainda bem que tem segura essa porra aí véi A segura é ruim véi Pode crer Deixa eu te perguntar Cês pegaram lá a parada lá? A pistolinha lá? A pistola A pistola E os... Os caras já já vão... Já já vão me entregar aqui essa pistola já Aí sim mano Caralho Caralho não Já 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 Ah e outra coisa mano Tem tempo já Mas cê não passou aquela paradinha não hein? Lá do banco Ah Foda de crédito Quando que foi mesmo? Eu não faço ideia mano Não sei o que que cês pegaram lá Cês não falou qual o valor? Tá gente Vou... Qual o seu passaporte? Vou passar um... 24 mano Eu tava lembrando Caralho Vejo esse porra Eu esqueço de falar com ele Da parada véi Cadê a pistola do mano? Ah a pistola ele falou que vai trazer ele daqui a pouco Cês viram alguém aí no motoclube véi? Cês viram alguém aí no motoclube véi? Tá ligado? Não o cara mudou de local ou local? O local Chegou 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 Eu achei ele na concessionária boiando Aí eu peguei o negócio Puta que pariu véi É foda Vou pegar esse negócio aí véi Saber onde que é o desmanche E os cara que sequestrou também Ah os cara que sequestrou eu já falei pô Cadê a outra favela? Vá lá É... Ué... Não é não? Os azuis Não sei pô Não sei Tá rindo aí Se não vai um palhaço Tá perdendo nada Pô cadê cadê aquele... Cadê aquele Clayton Ela é muito maneira véi Quem? É Cleber Sei lá mano Cleber É Cleber É Cleber Cleber Porra é Cleber É o cara falou que é Cleber Dá aqui porra Ah Suave suave Só tinha que pegar informação com aqueles caras Que é difícil de achar véi Eu tava agora procurando até agora porra do... Do lugar onde que eles ficam lá Pra fazer desmanches dessa porra Eu não acho não Os caras devem estar toda na festa aquela porra lá Eu fui lá agora velho Tinha uns idiotas lá com as máscaras nada a ver É... Essa fantasia né porra Não mas ninguém tá fantasiado lá Os caras botam uma roupa normal, botam uma máscara Acabou Só isso Ah é... Não é de palhaço Tinha porra não Porque depois de mim só... Estou chamando Tranquilo Tranquilo Pô cara Eu decidi tentar vender o tesla lá velho Que tesla? Comprou um tesla? Não Não é meu não O cara vendeu pra eu poder vender O cara do caralho velho Que que é? Que que é né teu? Qual cara essa porra? É caro mano, não é meu? Vou vender e vou ganhar um dinheiro em cima só Ah beleza Vamos lá Tranquilo Eu peguei meu dinheiro mano Quero não saber cadê Não entendi foi porra nenhuma os caras falando ali velho Ó cuidado aí que a PF tá ali mano Cuidado aí mano Vocês pararem aí É Caralho a PF tá dando uma dura nos caras ali velho Vou até ficar aqui parado tio Que que é isso mano? Esses caras no meio da rua assim velho Esse monte de retardado velho Cadê aquele cara? Mas ainda que ele tava com dinheiro Vou deixar a minha parada aqui né mano Não sei quem é esses caras Do lado em costa mascarado pá Ô irmão Se você quiser Ô irmão Perdeu negão vai morrer Ô irmão Fala aí irmão Não viu ninguém aí do motoclube não? Alguém do motoclube? Não Ó esses caras tão sumidos velho Tô tentando achar os caras aí Mano vale a pena comprar esse cheatezinha na moralzinha lembra? Ah o que que é? Vale a pena Vale a pena Vou te matar Meu Deus Meu Deus Que que esses trouxas passando aí Que que é que você falou não vem mano? Pelo que eu sei eles mudaram de lugar tá ligado? Mas aonde que eles estão agora? Eis a questão Ninguém sabe Como assim velho Tem que achar os caras agora onde eles estão Eu sei a direção onde eles estão mais ou menos Você sabe se eu tá usando os negócios da mente ainda Não sei pra onde eles vão geralmente Mas eles mudaram de lugar Pode crer Pode crer Tenta achar então Pf Pf tá aí mano Ah meu É só Porra Você acha que eu sou o que? Você acha que eu sou o que? A gente é de emprego Pf tá igual o guardinha de trânsito mas fica parando todo mundo assim Vai lá Tem esse tampa aí eu paguei 200k na concessionária lá Vou passar lá sem placa Passa lá Meu deus O cara passou e quebrou ali as paradas Ó já desceu lá Já desceu lá O APF lá Roda dos caras O bagulho é botar máscara O cara é besta É irmão Vocês são do Corre né Que eu sei irmão É correndo aí então mano É do Corre Ah não mano Olha o APF levando o cara preso lá 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 Ixi é o cara que tava aqui mano Ele tava de parado sem placa Olha os carros lá Ah não velho Moto sem placa lá ali lá Desliga o motor primo Fala lá das ideias Tá gastando gasolina a toa caralho É porque tem que É álcool né mano Se deixar parado no tempo já era Porra o dólar tá altão A gasolina vai vir caro pra caralho Lá 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 XTB é bem melhor que preta mano Mas APF é assim mesmo mano Eles tipo Igual guardinha de trânsito velho Quase deu ruim pra sua sua Pra tu aí irmão Quase deu ruim né mano E aí Joe É é é é O cara que falou que eu tinha atropelado O cara lá velho Você não viu nada O parceiro tá interessado aí no tampo ou não? Então mano Só na costumera foi 200k De tonagem pra mais 150 Do seu cu Ah não velho Bincadeira O carro aqui ó Que tampa é o carro ali ó Que trampo? Quanto é que você quer? Fala logo Tem certeza que eles vão parar aqui Você quer ver? Isso dá citizens Vocês estacionaram essa porra desse carro iba tudo errada? Fihisi Se vier aqui. Olha, olha, olha Já tô vindo já Olha, olha lá Eu sabia Eu sabia que eu ia vir aqui mano Desce, desce, desce Vai mão na parede de você Ta nice a MEU O cabemudo da óula que é o preto e verde Mão na cabeça Só ele? Foi pra parede, não, 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 não Só de coisa aqui, ó Vai lá, filho Vai lá pra parede, mano Pra lá, ó Ele falou que a moto é roubada, viu? Sem documento Que moto, mano Eita, porra Nossa, que cagueta, velho Nem sei de quem é essa moto Foi pra parede Minha mãe Que bicho caguetado do caralho, velho Essa bota de viado Faz o seguinte Abra as pernas aí pra mim Faz o perímetro do estilo Meu Deus Caguetou, moleque Esse trouxa Tá revistando o seu tacanado legal, não Ó Ô, não tem nenhum instrutor aí, não Caralho Não é mecânico Cuidado aí Gabriel Ô, de macacão Você é mecânico, irmão? Não, eu fui lá Não tinha mecânico Tem mecânico lá Tem uns dois mecânicos lá Agora pouco eu fui lá Tu na moto Ó, pode crer Caralho, bicho cagueta, velho Vaz lá é daqui, filho Não dá ruim Eu quero procurar o... O Motocube, mano Eu vou tentar achar esses caras, velho Vou atrás, vou atrás, velho Não deve estar muito longe Eu tenho uma sugestão De onde que esses caras podem estar Vou dar uma passadinha lá Realmente vou dar uma passadinha aqui, ó Ouço, ninguém Digo, não é aqui Então esses caras estão escondidos, tá ligado? Eles estão, tipo, em algum lugar E tem que achar eles e conversar com eles, mano Porra, como é que eu vou saber disso, velho? Caralho, o único jeito de pegar o desmanche é com eles, velho Antigamente era aqui, né? É, mano Não faço ideia de trocar esses caras, velho Eles estão escondidos Muito bem escondidos Deve ser um local que ninguém passa, tá ligado? Aí fica difícil de achar, mano Porra E o cara não me deu dinheiro ainda não Sem pau, eu acho Ah, um dia a gente vai achar, mano Não tem como, tá ligado? Uma hora ou outra Tá ligado? Uma hora ou outra Alguém aparece, velho Se esses caras não vão ficar aí tocados, escondidos E a PF tá ali ainda com o cara, mano Olha ali A PF tá ali ainda Aquele ali já era, mano Porra, tá foda, mano O cara falou que ia terminar a parada pra mim Só que o bicho sumiu, velho Já vim aqui e nada, velho Vou fazer o seguinte Tem alguém querendo ver o Tesla lá, velho Tem alguém não, né? O juiz lá, mano Ele falou que ele ficou sabendo que eu tô vendendo o carro Ele tá querendo ver, mano Acho que eu vou vender pra ele, tá ligado? Ele já tá lá esperando Ele quer fazer um test drive no carro, velho Vou livrar disso aqui logo, mano Tá ligado? Já livro disso aqui E amanhã a gente já Já mete outra coisa, fi Amanhã já é outro dia, tá ligado? Era todo o tempo que começou, velho Cadê? Deixa eu pegar aqui o carro pra você ver aqui Cadê? Deixa eu ver Olha o carrão aí, mano Ah, rapaz É isso aí Deixa eu até passar o panique, calma aí Caramba Carro massa Combinou até com sua roupa aí, ó Já dá pra você Só com a cegada É o que? Blindado? Blindado? É, o rapaz que passou falou que é blindado Ele tem tudo registrado Você sabe quantos por cento de blindagem que é esse carro? Rapaz, isso aí ele não passou não Mas ele falou que é todo tunado Blindadão Deve ser cem por cento Cem por cento é difícil Cem por cento é só pro juiz Ah, então é o menor Qual é o que? O oitenta? Tem, tem Tem vinte, quarenta, sessenta, oitenta e cem Ah, então deve ser oitenta Porque Aham Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver esse carro aqui Com licença Dá uma olhada Quanto milhão um bicho desses? Ah, eu tô falando um ponto quatro, velho Porque Caramba, caralho, velho O bagulho não tem barulho nenhum, mano Tem barulho nenhum Não tem Não tem Gasco, gasolina, tá ligado? O bicho é rápido É gasco, energia É gasco, energia Ah, vai lá, dá uma testadinha lá Calma aí, calma aí, calma aí Fala aí Deixa eu ver aí Porque eu também não sei a velocidade Deixa eu dar só uma olhadinha aí Bota, bora É, brano que ele é um pouco mais rápido se tiver solo, né, mano Se tiver o quê? Se tiver sozinho É um pouco mais rápido Entende Cadê? Bota aí Vai, Tioza Você é juiz, mano Ixi Eita Mas por isso que eles estavam abordando outro policial ali, velho Mano, esse cara vai botar na reta não, velho? Meu Deus Isso aqui é lag, guys Ele já tá quebrando o carro, mas pra mim e pra ele não, tá ligado? Mano, eu não quero nem saber, Tio Você vai comprar agora, essa porra Se ficar desse jeito, você vai comprar, velho Esse cara aí vindo atrás, aí, Tio Minha mãe do céu, velho O cara aí Vamos ver quanto que pega esse carro na reta 190 Não dá pra saber, mano O que é esse cara aí vindo atrás, Tio? Quem é aquele cara ali? Não faço ideia Tá armado? Tô, tô armado Vou ficar tranquilo Prepara aí, se precisar De boa Deixa ele encostar aqui Tô doido pra esticar Gastar essas balinhas, velho Vem, vem atrás, vem, descaçado Vem que eu tô doido pra gastar essas balas Vem Mano, ele não tá batendo nada, tá ligado? É só lag, mano Deixa ele passar isso, quase Malandro Só tá testando o carro, acho Minha mãe Ele vai direto na polícia com o carro blindado, porra Ah, ele é juiz, hein, mano Que que se dane Ixi, pegaram o partizão Não vai dar pra reclamar com esse cara, não Eu acho que ele não tava vindo atrás de nós, não Pô, sei lá Ah, ele fez a volta Muito estranho esse cara Talvez ele tava querendo falar com nós Mas não sei Vai falar o quê? Nunca vi um cara desse na minha vida Sei lá, talvez ele gostou do carro também, né Carro preto, fogo Não é Não sei Se ele tiver aí dentro aí, vamos ver Tá, não, tá, não E aí, que que você achou do carro? Ah, ele é lento, né É, é um carro elétrico, né, pô Eu sei Rapaz, quanto você tá querendo? Ah, na loja, ele limpo, limpo, tá 1.4 Eu tô vendo o mesmo meu valor tunado Tá, tá tunado, tá Aham Tunado, tá blindado Ah, deixa eu tirar aqui, pô, caralho Você quer quanto nesse carro aí, irmão? 1.4, mano, calma aí Ah, então, porra Tá caindo sozinho, hein, caralho Caindo sozinho não, sotaque Ai, caralho, minhas pernas Eu, hein Eu nem encostei no senhor Ah, pra mim o senhor passou aqui em cima de mim Eita, porra Nem encostei, velho Ah, ainda bem que o meu joelho tá bom Caralho Que porra foi essa, velho Eu nem encostei nele, mano Ah Tá, quanto você tá querendo aí? Blindado, mano Quer dizer, já falou o valor, né Deixa eu te perguntar É... O... Amigo meu falou que o carro é de terceiro, né O senhor tá fazendo a venda, né Intermediando a venda Isso, exatamente Procura saber pra mim Qual... Quantos por cento é a blindagem dele Por favor E o nome do... Do... Que eu quero ver se tá tudo legalizado e tudo Que aí... Dependendo como foi a... Acho que o cara não vai estar aqui agora, velho Deixa eu ver Eu... Não, não tem como diminuir Por causa do que eu te falei, né É... Tá, tranquilo Não tem problema, não Beleza, então, senhor Tonhal Tranquilo É só dar um carro assim Um carro é bacana, viu Deixa eu guardar ele aqui, tá Porra, já é o segundo, mano Que eu perco tempo, hein Caralho, mano Mas tá de boa, pelo menos É... Aí se você quiser... É só dar um toque aí Se você conseguir ver as paradas lá certinho Tá bom Quando... Tá bom Quando... Se o senhor tiver que continuar nesse ramo aí E tiver alguma moto custom Coisa assim pra vender Eu também tenho que... Ah, eu tenho uma moto aqui só Deixa eu ver aqui Ok É mesmo, velho Falta uma moto Tem essa daí, ó Porra Que moto bonita, velho Essa daí, ó Puxa, é bonita, hein Quanto você acha que vale uma dessa aí? Caralho Que eu não faço ideia, mano E quanto é aqui, rapaz No... No ar mecânico Deixa eu dar uma olhada Na Harley Davidson Sim, deixa eu dar uma olhada aqui na mecânica Dá uma olhada aí É, a 1.200 Ah, tá, olha Ela original lá no... Lá na loja já tá 130 Então, mas essa aqui tá futunada Ah, tá Bom, você sabe o preço A moto é a sua Quanto você quer? 130 na loja? Com essa aqui futunada? 160? É, fazer o mesmo... Não quer fazer o mesmo preço, não? 130, mano? É, o carro lá que tá blindado e futunado Você tá fazendo o mesmo preço? Então, mas pra quem... O carro é valor alto, né? Essa aqui... É tão alto assim 150 Se você me entregar ela de... Se você me entregar ela de... Com tanque cheio Eu pago 150 Caralho, calma aí Tô só tem que esperar um pouquinho Lá comprar gasolina e tal Ah, eu espero Calma aí Porra, o cara é foda, hein, mano Ele quer gasolina ainda, velho Vou de S1000 também nessa porra, hein Quero ver a coisa Tô aí em um segundo Deixa eu pegar aqui a grana rapidão Já peguei, já peguei, já peguei Vambora Tem um pouco de gasolina aqui na frente Aqui Olha que não tem ninguém atrás De boa Pronto, comprei o galão Bora Deixei até a moto lá destrancada Quero ver quem vai roubar a Harley Davidson Tem gasolina? 150, tá bom Vende a motinha Falta só o Tesla, velho Eu acho que ele vai pegar o Tesla Que ele tem que checar lá, velho Esqueci o nome do cara, porra Aê Deixa eu botar aqui a gasolina nesse bicho Ela é bonita pra caramba, velho Vai muito pro meu estilo E a S1000 aí, é nova? É, essa eu troquei Acho que agora Aí, ó Passar a chave aí, 150? Exatamente Cheguei, deixa eu passar aí Quer no boleto ou quer Paypal? Hum, pode ser no Paypal 24 24, acho que é o melhor Vou te dar a chave Deixa eu ver se chegou o dinheiro Não, o dinheiro ainda não Só que eu te venho É o meu Paypal aí Que eu te passei a conta Aê, agora sim Agora foi Ah, beleza Pronto, meu Obrigado, você também Valeu Tem um motão aí agora, hein Porra Ah, eu gosto desse tipo de moto Tem uma Nightblade lá também, velho Pode ir, eu vendi uma ontem também Nightblade Que boa, mano Só falta só o Teslinho aqui Ele também pode até pegar o Tesla, mano Aí vai dar pra tirar uma grana, hein, velho Alguém me chamando aqui na frente Deixa eu ver quem é É o... Algum trouxa Oi, irmão, você viu um cara aparecendo por aqui, velho? Oi, irmão Opa, doutor Você viu um cara passando por aqui? Não, senhor, doutor Você não viu ninguém passar por aqui, velho? Senhor? Você não viu ninguém passar por aqui? Não, senhor Eu tava interstido aqui, né Na mente aqui Ah, pode crer Valeu, valeu Eu vi só uma picape saindo daqui de cima Que boa Porra, o cara ali não viu ninguém, mano Não tem olho, porra Não tem ninguém, mano Você é louco, cara Toda hora que eu venho aqui não tem uma alma Não, deve ter alguém aqui Que eu tô vendo uma moto aqui Pô, eu quero tirar a placa dessa moto, velho Próximo vídeo eu vou tirar a placa, tá ligado? Vou andar sem placa Essa moto aqui sem placa fica mais bonito É, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nossa, apareceu na hora, mano Opa Ei, cuidado aí que a polícia passa ali embaixo ali agora, hein Obrigado, velho Deixa eu te perguntar aí O... O Kleber tá por aí, não, né, velho? Kleber? É Vou ver aqui no... De boa Porra, o cara tem que fazer um negócio aí Não faz, velho Eita porra Quebrou na placa aí, mano Tá não, tá Ah, pode crer, pode crer Tá tranquilo Vamos chegar lá, viu Valeu Valeu, valeu É, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Hoje não teve muita coisa Mas a gente conseguiu receber A gente foi lá naquela festinha idiota lá Fiz algumas coisinhas Amanhã a gente faz umas coisas mais diferenciadas Valeu, falou E fui Antes de terminar de verdade Tem que mandar um salve pro pessoal aqui, né, velho Eu não sei onde que eu parei Mas eu vou começar daqui Luiz Aguiar Sky North Hd Santos Nobr João Vesloso Greninja Dark Pedro FF Guilherme Campos Pedro FF deu essa Do mês aí já De boa Guilherme Campos Randinho XL Felipe Rerick Alan Correia E Luiz Guilherme Santos Marçal Esses aí são os últimos dez comentários Em vídeo amanhã a gente termina, demorou? Então, agora sim o vídeo acabou Valeu, falou E até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri